A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, Vitor, você vai ficar com essa cara, meu? Você não pode esperar um segundo terminar o jogo. É, opa, você vai se divertir muito mais vendo agora o final do jogo com toda a galera. Deve estar todo mundo aí dentro do jogo. Ninguém chega no horário, pô. Ah, Vitor, a pessoa marca o aniversário às sete e meia é pra chegar às sete, mas não é pra chegar às oito. É, e eu pego meu futebol. Que beleza, vamos lá. Oi, casal. Nossa, que pontuais. É, tô zero pronta. Mas assim, vocês me dão cinco minutinhos a secar o cabelo, pôr uma roupinha, mas vocês vão entrando. Fica super à vontade, tá? Tudo bem. Típico.